Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Idris Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Idris Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico e hoje nós vamos de curiosidades. Então vamos reunir principais curiosidades para poder explicar para vocês coisas interessantes que estão acontecendo pelo mundo. Então vamos começar com uma nova espécie de ratazana gigante é descoberta por cientistas australianos. Uma nova espécie de roedor, quatro vezes maior que o comum, foi descoberta nas ilhas de Salomão no Oceano Pacífico. O animal que chega a atingir quase meio metro de comprimento vive entre as árvores e se alimenta de castanhas que abre com seus dentes. As ilhas de Salomão, a 1800 km da Austrália, já tem outras oito espécies de ratazanas, mas essa é a primeira nova descoberta em 80 anos. Da mesma família de ratos e camundongos muridi, a nova espécie chama Uromes vica, já fazia parte do folclore da ilha. A segunda curiosidade é o planeta Vulcano, procurado por mais de meio século e que possivelmente Einstein expulsou do céu. Por mais de meio século, cálculos de renomados cientistas apontaram para a existência de um planeta na órbita entre Mercúrio e o Sol, que jamais foi localizado. Apesar de até ter recebido um nome, Vulcano, o planeta escondido permaneceu sendo um dos mais desconcertantes fenômenos do Sistema Solar. Procurado por 56 anos, tornou-se um planeta hipotético, até que o físico alemão Albert Einstein o expulsou do céu com sua teoria da relatividade. É um planeta, ou se preferir um grupo de planetas menores que circulam na proximidade da órbita de Mercúrio. Propôs em 1859, Urban Joseph Leverier, o mais famoso astrônomo do mundo, a época diretor do Observatório de Paris. Ele dizia que só um planeta seria capaz de produzir a perturbação anomala sentida por Mercúrio. Leverier não foi o primeiro a suspeitar da presença do planeta escondido. Anos antes, em 1846, um diagrama do Sistema Solar elaborado para escolas e academias já indicava a presença de Vulcano. Ele constava numa litografia feita por E. Jones e G. W. Newman, de Nova York, nos Estados Unidos. Mas foi a sólida reputação de Leverier que deu peso à hipótese sobre a existência de Vulcano. E para vocês que gostam de comportamento animal, ainda mais comportamento de canídeos, olha essa notícia que interessante. Democracia Animal Cachoros selvagens africanos espirram para votarem decisões coletivas. Cachoros selvagens africanos votam para tomar decisão sobre a matilha e fazem isso por meio de uma expiração curta e rápida pelo nariz que faz barulho como um espirro. É o que descobriu um novo estudo científico. A pesquisa monitorou cachoros selvagens ameaçados de extinção na reserva de Moreme e no delta do Ocafango, em Botsuana, na África. E descobriu que esses animais dão espirros para opinar se devem ou não sair em grupo para caçar. Fazem isso em uma espécie de reunião política coletiva com uma assembleia. Antes dessa descoberta, se pensava que os cachorros estivessem apenas limpando suas narinas antes de iniciar uma caçada, como uma suada de nariz. Mas os zoologos gravaram detalhes de 68 dessas reuniões e perceberam que quanto mais bichos davam espirros, mais provável era que a matilha partisse para uma caçada. E é isso aí, primatas! Esta foi uma das curiosidades do dia.